Vamos abrir espaço então para a economia, política. Cláudio Prisco já está aqui conosco. Prisco, a primeira coisa que o servidor pensa quando chega o mês de julho, como é agora, é se vai receber o seu 13º. Como é que está essa situação? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Isso ocorre desde 2003, no primeiro ano do primeiro mandato de Luiz Henrique da Silveira. Ao longo também de todos os dois mandatos de Raimundo Colombo, no mês de julho, primeira metade do 13º. E dessa vez, talvez não ocorra para os servidores do Executivo, porque agora, em junho, o Estado precisou apurar um bilhão para pagar a folha em dia. E tudo vai depender da arrecadação do ICMS nos próximos dias 11 e 20. E aí, dependendo do que for arrecadado, o governo examina a possibilidade de pagar 25% em julho e os outros 25% em agosto. Isso no Executivo, Sibeli. Então, o servidor vai ficar na expectativa até ver como é que o governo vai se resolver. E os outros poderes, Prisco? Aí que está a questão. No Legislativo e no Judiciário, aí a situação é completamente diferente, porque há disponibilidade. E os servidores desses dois poderes vão receber integralmente os 50% agora, no mês de julho. Isso, efetivamente, gera uma incomodação nos servidores do Executivo que carregam a administração estadual. Com certeza. E a gente segue acompanhando. Obrigada, Prisco, pelas informações.